O seu gravato se é Não curte o tempo por nós dois Na próxima festa eu quero dar de volta É só o pau de arrumar aqui o marzinho Que a gente não tocava no papo Não se morre, não se morre, não 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 Não se morre, não se morre Não se morre, 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 não se mor